Olá, bom dia! Paz do eterno Jesus Cristo a todos, rapaz! Um ótimo domingo, um domingo abençoado por Deus, né? Hoje é exatamente o primeiro dia da semana, né? E também o segundo dia do mês de abril. E falando do mês de abril, né? Falando exatamente do mês de abril, sabemos que, né? E também já ouvimos também, muitas pessoas dizendo que todo dia, primeiro de abril, é o dia da mentira. Não é à toa que quando chega todo primeiro dia de abril, você tem ideia. Você já parou para pensar quantas pessoas no mundo, no mundo, no Brasil, já cometeram muitas mentiras, muitas mentiras. E às vezes não precisa nem chegar no primeiro dia de abril, não. Eles vão mentindo de abril até chegar o próximo mês de abril. Quer dizer, são muitas mentiras, né? Muitas. Muitas mentiras. E eu te digo uma coisa, meu amigo. É melhor você aborrecer alguém com a verdade do que você aborrecer um ser humano, uma pessoa com a mentira. A mentira, ela nunca vai longe. Nunca. Sabe disso? Nunca. A mentira, quando ela é lançada, feita, elaborada, lançada, falada, a mentira nunca vai ficar longe. Ela vai ficar ali por pertinho, ali. E quando descobrir, e quando o ciclano ou a ciclana descobrir toda essa sujeita, essa mentira, quantas pessoas hoje em dia não está pagando caro por causa disso? Por causa de uma mentirazinha, né? Já perde a confiança, já não dá mais para confiar. Porque quando um ser humano começa a mentir, ali vai. Tem a primeira, a segunda, a terceira e assim vai. É como se diz, abriu a porteira, as portas, não é isso? Aí um beijo também é mentira. É o que mais tem hoje em dia mentirosos no mundo. Sabe disso? E não só ontem, que foi o dia primeiro de abril, né? Onde as pessoas começam a mentir, as pessoas inventam aquilo que não existe e assim vai. Eu te faço uma pergunta a você, meu amigo. Por acaso, todos vocês que mentem, Vocês que praticam a mentira, Vocês são filhos do diabo? Me dizem isso aí, vocês são filhos de quem? De Deus e do diabo? Porque Deus não é. Deus não comete mentira. Deus não comete falha. Deus não erra. Deus sempre é justo e reto em tudo e quanto que ele faz. Deus nunca mentiu. Nunca mentiu para o seu povo. Aliás, em tudo e quanto que ele faz, Tudo e quanto que ele fala, ele cumpre. Todas as promessas de Deus, ele fala e ele cumpre. E o diabo? E o diabo que ele é mentiroso desde o princípio, Quer dizer, desde a criação do universo, Desde a criação do planeta Terra, Desde o tempo que Jesus Cristo, O próprio Deus, Criou o primeiro habitante do planeta Terra, Lá no Jardim do Éden. O diabo já mentia. Já mentia. A toa que ele, Até mesmo, Queria esconder de Deus. Todo o plano, Todo o plano. Da guerra que ele queria fazer, Contra o próprio Deus. Lá no reino celestial. Só que ele não conseguiu enganar. Ele não conseguiu esconder. Não. De Deus não se esconde. De Deus não se escarnece. De Deus ninguém mente. De Deus ninguém esconde de Deus. Não. Então, o que mais tem hoje em dia, São mentirosos no mundo. E está difícil de acreditar, Quando um ser humano chega até você, E fica cara a cara, tete a tete. Ficar assim, A tete a tete com você, Fica difícil de você, Ouvir aquela mensagem, Ouvir aquelas palavras, E acreditar. Porque são mentirosos demais. E olha que cresceu muito, A mentira na Terra. Por quê? Porque exatamente no mundo, No planeta Terra, Existe milhares de demônios, Todos eles trabalham para mentir, Para enganar, Afastar o povo de Deus. E como é que ele vai afastar? Fazendo o povo mentir. Mentir. Porque a mentira não vem de Deus, A mentira vem de um demônio, Chamado Lúcefer. Lúcefer. Né? Lúcefer. Só que hoje o nome dele é mais Lúcefer, né? Esse camarada tem tanto nome, Tanto nome que esse camarada tem, Que eu não sei nem qual é o verdadeiro dele. É o camulhão, É o satanás, É a serpente, É o diabo, É o satanás, É o Lúcefer. Hã? Diz aí, Tem mais algum ainda? Tem, né? Se esse camarada fosse para ser um político, A questão, Né? De nome, Esse camarada ganhava. Hã? Mas também é o pior mentiroso, Né? Da história. Se chama Lúcefer. Diabo, Para muhão, Seja o que for. É o próprio diabo. Olha o que diz. Olha o que diz a palavra, No evangelho de João, Capítulo 8, 44, Diz assim, Olha o que diz, Evangelho de João, Capítulo 8, No verso, 44, Diz assim, Olha o que diz, Olha o que diz, Vós tendes, Por pai, O diabo, Olha só, Todo mentiroso tem um pai, Sabe disso? Olha o que diz a palavra de Deus, Vós tendes, Por pai, O diabo, Ó, E que, Ó, E querem satisfazer os desejos do vosso pai, Quer dizer, Os mentirosos, Os mentirosos da face da terra, É eles que fazem o desejo do próprio diabo, Sabe disso? Do diabo, Que o próprio pai de todos os mentirosos, O pai deles, São o diabo, Agora, Por que que o diabo, É o pai dos mentirosos? Hum? Porque o próprio diabo, Ele é o pai da mentira, E todo aquele que mente, É filho do diabo, E o diabo passa a ser pai deles, Olha o que diz mais, E ele, Ele foi homicida, Como assim homicida? Como assim, Ó, E desde o princípio, Olha só, Como é, Como que é isso? Quer dizer, Homicida, Quer dizer, Foi quando ele, Quando ele, Atentou o filho de Adão e Eva, Um dos filhos de Adão e Eva, Matou o próprio, Irmão, O irmão matou o próprio irmão, Já entendeu isso? Quer dizer, Foi o primeiro homicida, Né? A primeira morte, Que entrou no mundo, Eu não falo morte espiritual, Eu falo morte carnalmente mesmo, Né? Porque a morte espiritual, Aconteceu lá no jardim do Éden, Quando Adão e Eva, Pecou contra Deus, Desobedeceu a Deus, Dentro do jardim do Éden, Mas eu estou falando, A morte carnal, E também espiritual, Que exatamente foi, Caim matou o Abel, Hã? Já imaginou nisso? Aí foi o próprio diabo, Que entrou no coração de Abel, Né? Caim, Melhor dizendo, Né? Caim matou o Abel, Né? Entrou no coração de Caim, E fez, Tudo aquilo, Para exatamente, Acontecer o primeiro homicida, No mundo, Não é atoa que o próprio, A própria palavra de Deus, Está dizendo, Que o próprio diabo, Ele é homicida, Desde, Da fundação do mundo, Desde o tempo de Adão e Eva, Olha só o que diz, Olha o que diz a palavra, Não é o não, Ele foi homicida, Desde o princípio, E que princípio é esse? Desde o princípio, Da criação do mundo, Desde o princípio, Quando Deus criou Adão e Eva, E depois Adão e Eva, Teve dois filhos, Caim e Abel, E um dos irmãos, Né? Um do irmão, Matou o outro irmão, Com uma pedrada, Imagina só, Rapaz, Viu como é simples? A palavra de Deus, Ela nos explica claramente, Para nós não inventar nada, Ela mesmo nos explica, Você só vai exatamente, Passar para o povo, Aquilo que a palavra de Deus, Está falando com você, Olha o que diz mais, Olha o que diz, E não se afirmou na verdade, Está vendo? A palavra de Deus está dizendo, Que o próprio diabo, Ele não se afirmou na verdade, E quando se fala, Não se afirmou na verdade, É porque o diabo, Ele não é besta não, Está? Ele sabe da verdade, Melhor do que eu, Melhor do que você, A pena, Só inverte o quadro, Ele não se afirmou na verdade, Por quê? Porque nunca houve verdade nele, E olha para você ter ideia, Esse camarada, Não brinca com ele não, Tá? Cuidado, O que eu mais vejo, É bobo, Os bobos por aí, Né? Querendo botar o diabo, Para pregar nas igrejas, Deixando o diabo, Né? Né? Tomar o tempo que Deus dá, Dentro das igrejas, Para pregar a verdade, Pregar o evangelho, Tem bobo, Os bobos por aí, Bota o próprio diabo, Né? Fica entrevistando o diabo, O diabo para pregar, Né? O diabo começa a falar, Não, Eu que uso ela, Eu que faço isso, Eu que faço aquilo, Faz nada, Rapaz, O camarada é mentiroso, E o pior, Que tem cheio de gente por aí, Ó, Que dá ouvido, Ouvido, Aí se der ouvido, Aí ele vem, Destrói a sua vida, Destrói a sua família, Destrói o celular, Destrói a sua família, Destrói tudo, Tudo isso, Por causa da mentira, Meu amigo, Hã? É tão aprovado, Que quando a mentira, Né? É descoberta, A casa cai, Toda acima de você, É realmente Davi, Quando ele pecou contra Deus, Né? Davi, Davi, Um dia ele pecou contra Deus, E quando foi descoberto, Toda a sujeira de Davi, Imagina como Davi ficou, Rapaz, Hã? Imagina, A máscara de Davi caiu no chão, Olha só, A vida do mentiroso é triste, É muito triste, E olha o que diz mais, A palavra de Deus, Olha o que diz, E eu quero te dizer, Para terminar, Aqui, Sobre essa explicação aqui, Não brinca com o diabo, Não vá medir força com o diabo não, Tá? O diabo conhece a palavra melhor, Do qualquer um ser humano, Aqui na terra, Não é à toa que ele conhece, De Gênesis Apocalipse, Ele sabe tudo, Quer ver aonde, Quer ver aonde, Onde o próprio diabo ele fala, Lá no livro de Mateus, Capítulo 4, Diz exatamente, Quando ele estava no deserto, Com Jesus Cristo, O próprio diabo ele falou assim, Está escrito, Quando o próprio diabo ele fala assim, Está escrito, É porque ele conhece a verdade, Ele conhece a palavra de Deus, A pena, A pena, É que ele não se afirmou na verdade, Sabe disso? Não se afirmou na verdade, Ele não quis se afirmar na verdade, Porque, Não há verdade nele, Mas ele conhece a palavra de Deus, Melhor do que qualquer um ser humano na terra, E a toa que está cheio de bobão aí, Dizendo, Eu sou o bacharel da teologia, Eu sou aquilo, É nada, rapaz, E o pior que a maioria desse, Se empina o nariz, Se achando, Eu é que sei, Eu é que faço, Eu é que sou, É nada, É nada, meu amigo, Se não for Deus na nossa vida, Acabou, Acabou, Olha como que é isso aqui, Rapaz, Olha o que diz mais, Olha o que diz mais, Quando, olha, Quando ele, ó, Profere mentira, É, João 8, né, Evangelho de João, Capítulo 8, Verso 44, Olha o que diz aqui, ó, Quando ele, Quando ele profere mentira, Mentira, Fala do que lhe é próprio, Quer dizer, Quando o próprio diabo começa a mentir, Ele está falando dele mesmo, Falando dele próprio, Porque ele é mentiroso, Ele foi feito mentiroso, Quando ele desobedeceu a Deus, Ficou contra Deus, Se rebeliou contra Deus, Ele se tornou um mentiroso, Então, Toda vez que o diabo for falar mentira, Ele está falando dele mesmo, Sabe disso? Ele não está falando do ser humano, Não, Ele está falando dele mesmo, Porque ele é o próprio mentiroso, Porque ele mesmo é o pai da mentira, É ele que deu a luz à mentira, É ele que fez a mentira entrar no mundo, Sabe disso? E assim foi passando, Para a humanidade, E hoje eu não sei como está a humanidade, Não é à toa que um casamento, Um casamento que se acha perfeito, Um casamento, Às vezes o marido mente para a esposa, A esposa mente para o marido, E assim vai destruindo, Destruindo a família na terra, Porque dá o vinho ao próprio diabo, Sabe disso? Então, Toda vez que o diabo for mentir, Ele está falando dele mesmo, Porque ele é o próprio mentiroso, Olha o que diz mais a palavra de Deus, Olha o que diz, Fala do que é próprio, Por quê? É um mentiroso, Porque é mentiroso, E pai da mentira, E para ter ideia, Você tem ideia de quantas pessoas na terra mente? Ela mente mesmo olhando na sua cara, Precisa nem falar, Olhando realmente para você, Sabia disso? E quantas pessoas, Nesse um só dia, Que foi o primeiro dia de abril, Que as pessoas dizem, O mundo diz, Que o dia primeiro de abril, É o dia da mentira, Por que não dizer? Se é o dia da mentira, Então, Vamos melhorar mais o negócio, Vamos melhorar, Se o dia primeiro de abril, É o dia da mentira, E a palavra de Deus diz, Que o próprio diabo, É o pai da mentira, Então, O dia primeiro da mentira, É o dia do diabo, É sim ou não? Eu estou mentindo? Se o dia primeiro de abril, É o dia da mentira, Então, É o dia do diabo, Está ouvindo isso? Você já imaginou nisso, Rapaz? Porque o próprio diabo, É o pai da mentira, E quantos, E quantos por aí, Estão sendo usados, Quantos? Eu fico, Eu paro para pensar, Que hoje em dia, As pessoas, Não querem mais, Ser usados por Deus, As pessoas, Não deixam mais, Ter, Ousadia de Deus, As pessoas, Hoje em dia, Não querem mais, Ter exatamente, Intimidade com Deus, Mas se as pessoas, Querem ter, Ousadia do diabo, Ter, Intimidade com o diabo, Nem à toa, Que eles, Mente, Mente mesmo, Para a terra de globo, Né? Aquelas mentiras dela, Infectando a humanidade, Na terra, Sabe disso? Então meu amigo, Se afasta da mentira, Se afasta, Porque só para você ter ideia, A mentira tem um poder tão grande, Tão grande, Se possível for, Ela pode levar você para o inferno, Para o calabouço, O inferno, A mentira tem um poder tão grande, Se puder, Né? E ela pode, Ela pode destruir uma família inteira, Sem que você não perceba, Ela passa por aqui, Debaixo do seu nariz, E você não percebe, Ela passa diante dos seus olhos, E você não percebe, Quando você for perceber, Quando você for tirar a venda dos seus olhos, Já é tarde demais, Tarde, Você já perdeu filho, Já perdeu família, Já perdeu seus bens materiais, Já perdeu muita coisa, Por causa desta mentira, Cuidado, hein? Cuidado, rapaz, Sabe disso? Cuidado, Cuidado, Porque eu já vi, Né? Eu estou com 34 anos de idade, Já vi mentiras, Destruir família, Destruir lar, Destruir amizade, Destruir amigos, Sabe disso? Destruir muitas coisas na terra, E a vida do mentiroso, Nem Deus acredita nele, Porque o cara, Deixa ser usado pelo diabo, Sabe disso? E não é só o homem não, É resiverso, Mulher e homem, Mulher e homem, E homem e mulher, É desse jeito, Até onde esses camaradas, E essa ciclana, O ciclana, O ciclana, Vai parar, Rapaz, Que mundo é esse, Meu amigo? Hã? É porque Jesus Cristo está voltando, Nós temos que se preparar exatamente para, Para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Nós temos que se afastar do mundo, Sabe disso? Nós temos que preservar exatamente, As pessoas que nós amamos, Afastar a nossa família, Afastar das pessoas que nós amamos, As pessoas que nós amamos, Nós temos que se afastar, As pessoas que nós amamos, Das mentiras, Dessas coisas malignas, Desse mundo maligno, Sabe disso? É desse jeito, É, E o pior, Quando a gente fala dessas coisas, Tem pessoas que exatamente, Vai defender, Defender, Por quê? Uma pessoa que defende um negócio desse, É porque é de diabo, É, Sabe disso? Hum, É desse jeito, Rapaz, É desse jeito, Então, Pensa nisso, Antes de você mentir, Sabe disso? Porque você faz a mentira, Você lança a mentira, Mas essa mesma mentira, É que vai destruir você, Sabe disso? Eu só conheço um só, E se você quiser também, Participar, Ser, Né, Viver na verdade, Viver na verdade, Eu te convido exatamente, Você ler, João, João, Exatamente, Capítulo 8, 32, Se eu não me engano, Né, João 8, 32, Ou melhor, João, Capítulo 8, 32, Eu acho que é isso mesmo, 8, 32, Diz, Conhecereis a verdade, Se eu não me engano, Né, Se alguém quiser aí, Me ajudar, Né, É isso mesmo, João 8, Né, João 8, 32, Diz assim, Conhecereis a verdade, Se você quer ser liberto, Dessa mentira, Se você quer ser liberto, Desse mundo, Conheça a verdade, A verdade que é exatamente, Jesus Cristo, Não viva nesse mundo enganado, Não viva nesse mundo, Iludindo com essa tal de mentira, Sabe disso, Porque mentiroso, Ninguém acredita nele, Ninguém, Né, Eu me lembro até de Tomé, Tomé, Quando ele era mais uma criancinha, Criança, Tomé, Né, Antes dele dormir, O próprio pai, Ele pedia para o próprio pai, Pai, Conta uma história para mim, Pai, Mas conta uma história verdadeira, Senão eu não acredito, Pai, Né, Não é à toa que Tomé, Tomé, Ele só acreditava nas coisas, Se ele, Né, Olhasse, Visse, Né, Não é à toa que ele mesmo falou, No dia que Jesus Cristo morreu, E Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, No dia que as mulheres, Né, Marta e Maria, Né, Né, Foram ao túmblo de Jesus Cristo, Né, E uma das mulheres, Uma dessa mulher, Né, Que viu Jesus Cristo, E depois o próprio Senhor Jesus Cristo, Né, Viu essa mulher e falou, Vai para os meus irmãos, Fala para eles, Tudo aquilo que você viu, E exatamente quando ela chegou lá, Contou para os discípulos, Um deles não acreditaram, Quem foi esse? Tomé, E Tomé só acreditava, Se ele tocasse no escravo, Na mão dele, Tomé só acreditava, Se ele visse, Né, Se ele exatamente olhasse, Enxergasse o mestre, Cara a cara, Tete a tete, Mas com pouco, Quem aparece no meio deles? Jesus Cristo, O ressuscitado, Eita, Que maravilha, Imagina os olhos de Tomé, Imagina como ficou a face de Tomé, Imagina, Tomé assustado, Quando viu aquilo, Ele não estava acreditando, Mas foi preciso ele tocar, E o próprio Senhor Jesus Cristo falou, Tomé, Ô Tomé, Não seja incrédulo Tomé, Mas seja um crente, Toca Tomé, E veja, Veja, Que o Espírito, Ele não tem osso, Assim como eu tenho osso, Veja como o Espírito, Ele não come, Assim como eu como, Traga para mim o fábulo de mel, Eita, Que maravilha, Já imaginou nisso? Só Jesus Cristo que faz isso, Então se você quer se libertar, Se você quer andar na verdade, Conheça exatamente Jesus Cristo, Você está precisando conhecer, Ter sua intimidade, Ter paz, Ter harmonia, Seguir ao mestre, Segue ao mestre, Não siga o diabo não, Que você vai parar, Onde o diabo for parar, Você vai junto com ele, Que é exatamente no inferno, É, Amém? Então tenha um ótimo domingo, Quero exatamente mandar um forte abraço, Para o Diácono Fábio Amorim, Que Deus abençoe fortemente, Meu amigo, Homem de Deus, Servo do Altíssimo, Diácono Fábio Amorim, Quero mandar um forte abraço também, Para essa mulher aqui, Lá de Catreus, Maria de Jesus, Rapazes, Dali de Catreus, Maria de Jesus, Oliveira Farias, Grande mulher de Deus, Ali da, Na Assembleia de Deus, Madureira, Conheci essa mulher, Lá na Catreus, Grande serva de Deus, No dia que eu fui lá, Na madureira ali, De Catreus, Na sede, Rapaz, Foi uma benção naquele dia, E é desse jeito mesmo, Então, Quero mandar um forte abraço aí, Para todos aí, Que estão na escuta, E a paz do Senhor Jesus Cristo, Um ótimo domingo a todos, Que Deus abençoe fortemente, Amém? Fica com essa mensagem, Fica com essa mensagem, E não se esqueça, Sai fora dessa mentira, Sai fora dessa mentira, Sabe disso? Que não ela vai destruir a sua vida, E muito mais, Graças e paz a todos, E um ótimo domingo abençoado por Deus, Amém? Graças e paz.